Olha só o que que eu encontrei aqui pessoal, um alossauro, tava deitado embaixo da árvore aqui, pegando uma sombrinha Mandar amizade pra ele, e aí cara, como é que tá? Aproximar mais de le... Que foi isso? Acho que escutei outro halo, tem outro halo aqui? Olha, ele me mandou amizade, mandei pra ele já, beleza Cadê? Ali ó, olha só, tem um alinho aqui E esse halo é muito parecido comigo, sério E ele tá machucado Será que ele lutou com aquele outro halo, ou ele caiu daqui de cima? Mandar amizade pra ele de novo Cara, sério, sério, se eu não encontrasse eles aqui, eu poderia dizer que são meus filhos Pelo menos esse aqui, né, muito parecido Ó, e o outro é adulto, só que ele não é totalmente adulto Mandei amizade aqui Ó, o outro deu um gritinho Pra onde será que eles estão indo? O outro correu pra lá, ó, tá indo embora agora Tá indo pra onde, cara? Volta aqui Ó, o cara correu O outro ainda também Vambora, vamos lá Eu estou aqui agora com, deixa eu até dar uma olhadinha Estou com 92% de fome e 93% de sede Ok Perfeito, a gente pode caçar Não pra gente, na verdade, porque não estamos com fome Mas para os filhotes que agora são nossos Eu cheguei aqui e fiz uma adoção forçada Essa aí é maluca, é sério Corretíssima, a natureza é assim, galera A natureza E o irmão do cara deixou ele pra trás aqui, coitado Vamos, pequeno Ah, eu acho que ele está tomando dano de fome Eita Nossa Daqui a pouco ele falece aqui, o coitado Mas pra onde ele está indo aqui? O outro, no caso Ele subiu correndo Será que localizaram algum herbívoro? Será que estão perseguindo algum herbívoro? Vamos ver Vou utilizar o faro aqui Tá, tem as pegadas aqui do halossauro Mas por enquanto Por enquanto não tem nada Tá de boa Vou seguir daqui, ó Ficar junto com o filhote Observando ele E indo adiante Bora! Mas olha só aqui o que a gente encontrou Um espinossauro E tá correndo lá, ó Disparadamente Eu acho que ele tá caçando alguma coisa Ih, pegou E onde é que tá indo O filhote juvenil, velho? Não faço ideia Na verdade não é filhote, né? É o adulto Que ainda é meio jovem O juvenil mesmo Ele tá aqui atrás Ahn... Na verdade Ele era pra estar aqui atrás Eu não sei pra onde ele foi agora Cadê todo mundo, velho? Vou utilizar aqui o meu faro Ih, tem um filhote de espino lá Nó... Eu achei que era Eu achei que era um espino jovem Mas não Tem um adulto E um filhote Ei, beleza Vamos ver Tá aqui Essas são as minhas pegadas Ué, cadê aquele alossauro Que tava junto com nós Os caras me abandonaram Que isso Me abandonaram, velho Pode ser também que eles tenham descido Não sei Porque aqui, ó Tô vendo pegada, ó Indo pra cá Pra cá Por aqui, velho Macacos me mordam, Roy Descendo aqui um pouquinho a montanha Dei de cara com o filhote de Pax Cefalossauro Ele tá ali correndo Eu poderia até caçá-lo Mas eu não tô com fome Eu queria caçar, na verdade, pros meus filhotes Mas eles foram embora E agora tem um espinossauro Que tá ali andando Averiguando o local Junto com o seu filhote Eu tô achando muito perigoso Três dias depois E olha só o que que temos agora na nossa frente Um giganotossauro Eu acho que ele acabou de eliminar outro giganotossauro Eu não sei direito, na verdade, o que que é aquilo Aquela carcaça Eu cheguei aqui há pouco tempo E também já tô escutando um anquilossauro Eu acho que é aqui embaixo Eu tinha visto... Ali tá o para, ó Sabia? Eu tinha visto o para correndo ali, ó E agora já tá lá embaixo Tem um galimimus ali também Tem um carnotauro Que vai pegar o galimimus... Pegou Eu acho que acertou uma mordida nele Eu não tô com fome aqui Até porque eu tava tentando pegar uns piscitaco aqui em cima Tô 88 e 73 Mais ou menos, né, na verdade Mas tá tudo bem Não precisamos entrar em confronto Tá, ok Tem aquele giga lá que tá com a carcaça Então por enquanto tá safe O carnotaurinho aqui tá brincando Com o galimimus aqui embaixo Eu acho que vai tentar pegar o Manolo Mas é que tipo... Ah, tá ali o Anki, ó Tá ferido Olha só Será que esse carnotauro aí tá tentando a sorte Com o anquilossauro, o para e gale? Vocês sabem que gale é o pior que tá ali, né? O gale trollador é sinistro Ele poderia destruir a terra num piscar de olhos Vamos lá embaixo então Vamos brincar com eles Vambora Vamos descer aqui Vou dar uma leve corrida Só pra chegar rapidamente lá embaixo E aí tacar o terror Só pra zoar mesmo Agora o carnotauro já me viu Tá indo pro outro lado Também, né? Sou o brancão Dá pra ver de longe É quase um farol Ele tá correndo Assustado Bom, vamos indo ali Agora é a nossa vez Ah, eu queria dar uma zoada Oh, mandou amizade Oh, mandou amizadezinha Não vou responder Vou ficar quieto Amizade com o outro carnívoro Ora essa Não se junte com essa gentalha Já estou visualizando aqui eles Só o anquilossauro Eu não sei pra onde ele foi Eu não acredito que o anquilossauro Seu correndo lá pra cima Enquanto tava dando a volta Sério? Sério isso? Acho que eu vou tentar zoar Aquele galimimos trollador Vou pegar ele Porque tipo assim, ó Tudo bem Eu não tô com aquela fome, né? Pra caçar 85% Mas... É galimimos, galera É galimimos Olha ali, ó Ele tá zoando Tá vendo? Ele tá intimando, galera Ele tá intimando Olha isso Ele dá uma paradinha ali Ó Olha só E o para foi tomar água Ignorei completamente o para E tava ameaçando Que isso? O gali tava ameaçando Como ousa O gali ameaçando Agora, 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 agora Toma Ah, quase peguei Ah, já era, já era Já era, já era Toma Aê Isso Vai trollar outro galimimos Vai trollar outro O cara assim Vocês viram? Não Eu até pensei em deixar ele vivo Mas aí ele veio pra cima de mim Me mandou ali um gritinho Achou que não ia acontecer nada com ele Aí, toma Esse é o seu destino Vai trollar agora em outro lugar Aqui a gente que é o verdadeiro galimimos trollador E olha lá, ó Carnotauro foi tentar brincar agora com o gigalotossauro E tá com uma car... Ah, é um acro? Eu acho que é um acro Porque a coloração meio azulada Se eu não me engano, só o acro tem Bom, agora essa carcaça aqui Ela não pertence mais a gente Vamos deixar aí pros dinossauros carniceiros O parasauro já tá pra lá E eu acho que isso tem chanotauro Acho que foi um chante Mas bom Vou tomar uma aguinha aqui Peraí Pronto Saciar nossa sede Pelo menos um pouquinho Vamos? Aí, foi Agora sim, de boa Vamos subir aqui Vamos bem na manha Mas olha Não é que eu estava certo mesmo? É um acro E o gigão aí conseguiu caçar Chegar perto aqui Mandar amizade E aí? Acho que o cara não gostou da amizade O cara lentamente olhou pra gente Ok, né? Tá bom Tô saindo Calma, cara Tô saindo Pra que esse olhar 42 O cara tá gritando pra ninguém Ah, não Tirar no soros rex Essa não Eeeh, belê Tirando soros rex Aqui Cês viram lá longe Ih, coitado desse giga Ele vai querer caçar Certeza Tão vindo de lá de longe Deixa eu ver se tem um ninho aqui Geralmente tem E como eu escutei chanotauro De fato ali, ó Tem um chantinho atrás da pedra Sabia Tinha escutado E o cara correndo Ó, me ameaçando Que isso Ameaço também, ó Qual é que é? Ó, 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 ó E aí o cara não quis brincar muito Vambora Cadê os rex? Ali estão eles E aí rex? Vieram pra fiesta? Ih, um tá olhando pra mim Vou descer aqui, ó Bem na manha Vou empurrar ele pro giganotossauro E aí, gigão Trouxe um amigão aqui pra você Fazer companhia Olha o carnotauro ali, ó E aí, carno Vem aqui Só quero conversar contigo Rapidão Fugiu Não, mas eu acho que os tiranossauros Não vão atacar o giganotossauro Vamos deixar ele com a carcaça Ih, mas vamos ficar olhando Eu também vou ficar de olho nesse carno aí Porque ele pode querer me morder Vamos ver E ó, o shanty está descendo lá agora E o pára está vindo aqui na carcaça Ele vai tomar a carcaça do giga Brincadeira, só passou correndo Bom, os tiranossauros rex agora estão indo embora O carnotauro passou ali zoando eles Estão indo embora Os sexitos Nem quiseram a carcaça do giga Deixaram pra lá Beleza, né? Eu acho que nem vou atacar o shanty também Estou só passando aqui mesmo Bom, vamos embora Vamos deixar Esse local aqui Que está meio perigoso E bom, pessoal Eu vou ficando por aqui Então infelizmente a gente não conseguiu Ficar com os nossos filhotes Que abandonaram a gente A gente adotou E depois eles se abandonaram Tá louco, galera Sou uma mãe aqui solitária mesmo Viver a minha vida nômade mesmo Que é melhor Bom, vamos embora então Valeu a todos Espero que vocês tenham gostado Se divertido Por favor, dê seu like Comentário E se inscreva no canal Caso ainda não seja inscrito Grande abraço a todos vocês Tudo de bom Valeu Até mais e tchau Fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho